canal Outra Liga, conforme prometido falando muito mais de Arábia Saudita, que é um mundo que está todo mundo de olho está passando no gold, pelo menos a Superliga mas eu costumo dizer que ela é muito maior, já falei com gente de Superliga Divisão 1, Divisão 2 e agora recebo um treinador que 10 clubes aí, é isso Luiz Antônio Zalor seja bem-vindo Bom dia Jorge, é um prazer estar falando com você, no seu canal a todos os amigos que estão nos assistindo um grande abraço é, eu já, graças a Deus vindo pra cá há mais de 30 anos já estou com 10 clubes de mundo árabe, sendo 7 aqui na Arábia Saudita, atualmente o 7 no clube que eu dirijo aqui tive duas vezes nos Emirados Árabes e uma no Catar também então, graças a Deus a gente já está aqui há bastante tempo entre idas e vindas aí já com mais de 30 anos e vendo agora esse boom aí, essa mudança grande que a Arábia Saudita teve e fico feliz de estar participando desse momento histórico aqui do futebol árabe já que a história era bem diferente há 30 anos atrás a gente pode depois bater um papo sobre isso aí é um prazer vamos puxar um gancho exatamente disso então logo de cara, porque que nem eu falava fora do ar falei com o Marcos Paquetá que também é da mesma época agora ele está de volta no mercado árabe e africano aí você segue aí no mercado árabe e eu perguntava muito das diferenças do que mudou de um período para o outro mas essencialmente o que mudou tanto? porque o futebol é um negócio antigo pelo menos na Arábia Saudita certo? é, Paquetá é um grande amigo um grande profissional e está lá no continente africano agora mas ele tem uma história bonita aqui no mundo árabe também e sem dúvida a mudança assim foi radical os árabes são apaixonados de futebol há muito tempo descobriram o petróleo e com isso o investimento no futebol foi feito mas o que mudou mesmo foi o profissionalismo porque há 30 anos atrás o futebol árabe era amador então eles gostavam de futebol assistiam futebol mas a estrutura era infinitamente inferior do que é agora mesmo da Superliga mesmo da Premier League é sem dúvida os estádios eram de gama sintética naquela época por causa do calor os jogadores não eram profissionais a grande maioria delas tinha outra profissão e eles não eram nem obrigados a treinar então a gente tinha que moldar os treinamentos para que eles viessem para que não a gente não perdesse os jogadores nos treinos e a consciência de um atleta que era mínima em termos de interesse em melhoria física técnica e tática e mesmo o entendimento do que é o treinamento a capacidade deles de entender o jogo era muito pequena porque eles praticavam um pouco agora no decorrer desses anos todos os investimentos foram feitos principalmente agora com a vinda de grandes estrelas aqui para o campeonato saudita o futebol saudita hoje pode ser comparado a nível europeu investimento e torcida e estádio sem dúvida nenhuma porque os estádios estão lotados grandes estrelas jogando aqui os jogadores árabes também de uma forma mudaram da água para o fim são todos profissionais nas principais ligas a seleção saudita tem um rendimento muito bom nas copas do mundo isso mostra a evolução do futebol como um todo aqui então se a gente traçar um comparativo da primeira vez que eu vim que é em 1987 é uma mudança assim da água para o fim hoje a gente vê aqui os jogadores jogadores árabes com o mesmo nível intelectual e profissional de um jogador brasileiro e um jogador europeu então eu fico feliz de estar participando desse momento porque era difícil naquela época era bem difícil trabalhar agora como é que você chegou em 87 acho que nem o Paquetá chegou em 87 não eu fui um pouco antes eu vim para o Aluerda de Meca Meca ainda é uma cidade em que a gente não pode entrar porque é uma cidade santa onde está a Caba que é o centro do mundo islâmico do mundo todo e a gente não pode entrar dentro da cidade então a gente morava nos arredores da cidade o clube é fora da cidade o estádio é fora da cidade então a gente morava na cidade mas não morava morava nos arredores e era difícil naquela época porque você vê naquela época não existia celular não existia computador não existia nem videocassete que agora já não existe mais então a coisa era bem mais complicada a nível de comunicação e tudo a gente veio era um era um momento em que o futebol investia justamente os treinadores brasileiros para que começasse enraizasse o futebol aqui então grandes treinadores estiveram aqui até antes de mim e ajudaram muito a construir a base do que o futebol saudita é hoje eu acho que hoje a Arábia Saudita deve muito aos treinadores brasileiros porque fomos nós que construímos começamos a construir o que a Arábia Saudita é hoje em termos de futebol que é legal porque eu vejo por exemplo falo com gente no mundo todo existem alguns lugares em que essa sementinha do futebol seja de jogador treinador brasileiro que foi deixa um legado ainda até hoje Tailândia é muito forte disso mundo árabe entre idas e vindas acho que voltou com tudo sempre trabalhou muito com brasileiro tanto jogador como treinador isso é claro sinal de que o pessoal fez a coisa certa eu acho que a característica do jogador árabe é muito parecida com o brasileiro até por isso porque quando quando o futebol realmente começou nós tínhamos aqui 12 clubes na primeira divisão eram 10 treinadores brasileiros então e aí isso fez com que a gente colocasse um pouco da nossa escola aqui infelizmente de um tempo pra cá principalmente depois dos insucessos na Copa do Mundo a gente perdeu um pouco esse mercado os europeus invadiram o mundo árabe e principalmente os os treinadores também de língua árabe ali da Egito e principalmente Tunísia isso fez com que a gente perdesse o mercado que é uma pena e eu acho até pro futebol saudita isso bastante prejudicial porque Tunísia e Egito são escolas que às vezes talvez não sejam nem superiores à escola saudita e o europeu aqui introduzindo o seu estilo de jogo bate de frente com a característica que é enraizadamente que é a escola brasileira então vejo isso com uma ponta de tristeza porque eu acho que é uma escola que era nossa era um mercado que era principalmente dos treinadores brasileiros mas que a gente infelizmente perdeu mas ainda estamos buscando recuperar esse espaço aí tem alguns aqui juntamente comigo tentando e hoje nós temos dois treinadores na liga principal e dois na segunda liga então é uma média pequena para um mercado que já foi nosso sim até da região que você falou tem o efeito de Copa do Mundo que isso é visível das outras pessoas mas uma coisa que eu aprendi falando aqui em pouco mais de dois anos de canal é que também tem questão de certificação tudo e que meio que restringiu fechou portas à toa de caras brasileiros também o pessoal teve que se adequar e aos poucos está voltando esse negócio da certificação é um assunto bastante polêmico e discutível porque isso foi criado pelos europeus foi uma barreira de entrada que criaram basicamente isso exatamente isso uma barreira de mercado que eles criaram aqui e produziram isso nos árabes os árabes aceitaram e se criou essa coisa de obrigatoriedade de uma licença que nós brasileiros a grande maioria já tinham uma licença que muitos senadores já eram formados em educação física formados em associações mas que não existia uma regulamentação da CBF para isso então a UEFA justamente para restringir o mercado e para favorecer os europeus ela introduziu aqui essa obrigatoriedade da licença mas com o decorrer do tempo agora as licenças brasileiras já estão sendo aceitas nós estamos aqui tal o Chamusca na Pro League tem a mesma licença que eu que é a Pro e todos nós tivemos nossas licenças aqui reconhecidas já é um problema que está minimizando agora sem dúvida nenhuma esse problema foi criado pelos europeus com uma reserva de mercado protegendo os treinadores que estão aqui hoje principalmente os portugueses é coincidiu justamente no período de queda da seleção com isso tudo mudou a cara do mercado que aos poucos os caras estão voltando e eu vejo o quanto é necessário isso porque o mercado de treinador no Brasil é complicado entre idas e vindas como é que a sua realidade de ter vivido 30 e poucos anos com um treinador entre Brasil e mundo árabe praticamente porque Brasil é muito complicado é eu tenho aí eu trabalhei em 13 estados do Brasil em estaduais brasileiros e minha carreira basicamente é idas e vindas entre Brasil e Arábia Saudita eu tive uma passagem também em Portugal mas foi uma passagem de um ano só uma temporada só mas entre mundo árabe e Brasil aí acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é um fenômeno que começou por aqui a gente perdeu o mercado árabe que era o mercado que era nosso os insucessos da seleção brasileira os treinadores brasileiros gerou uma desconfiança em termos de nossa capacidade os europeus aproveitaram disso dominaram o mercado e isso culminou com a invasão de treinadores estrangeiros aí no Brasil e aí eu vejo até um pouco de culpa também dos dirigentes brasileiros porque o mundo do futebol ele é removido a tendência principalmente a Copa do Mundo a Copa do Mundo gera tendência e aí no Brasil o sucesso de um ou outro treinador estrangeiro gerou uma tendência que cresceu de uma forma desordenada e absurda na minha concepção porque se aqui se exigia licença histórico e currículo de treinador no Brasil não se exigia nada de treinador estrangeiro então foram para o Brasil tiraram o lugar de treinador de experiência treinadores europeus que não tinham trabalhado em lugar nenhum é eu falo para volta do intercâmbio mas existe intercâmbio intercâmbio também e não tinham licença nenhuma também entendeu então foi foi um modismo assim que se criou e os dirigentes brasileiros entraram nessa nessa onda e começaram a trazer treinadores só por simples fatos de serem europeus principalmente portugueses como se o treinador brasileiro não fosse bom os portugueses fossem bons só que existem bons e maus senadores em todos os países e a gente viu agora com o tempo no Brasil tem um Abel e tem outros que bateram de frente como a grande maioria teve insucesso aqui nós viemos também teve uma invasão tunisiana aqui porque teve um ou dois ou três que tiveram sucesso principalmente essas divisões de baixo aqui da Arabia Saudita ainda existem muitos tunisianos eles falam assim esses caras conseguem o sucesso mas eles também conseguem o sucesso como tem muitos treinadores tunisianos alguns sobem mas eles não olham que alguns descem também esse critério eu acho da escola do treinador não tem que estar ligado diretamente ao fato da nacionalidade dele o fim do currículo da capacidade dele de gerar resultado eu acho que o mundo tende aos poucos não o mundo mas a tendência é alguém algumas pessoas darem alguns clubes instituições darem um exemplo analisando por estatística por buscar direito de realmente garimpar pessoas e esse bom exemplo subir a barra no mundo todo então por isso que eu também faço muita questão de entrevistar às vezes brasileiros que vão para mercados onde não costumam ter que quando eles mudam esse paradigma eles puxam outros também dá esse efeito manada positivo a gente está brigando aqui por isso a gente continua brigando aqui para recuperar o espaço eu procuro sempre conversar falar o grande problema da escolha do treinador é o dirigente que faz essa escolha que muitas vezes ele se pauta mais no interesse da torcida da mídia social o que vai gerar essa contratação do que a característica do treinador o currículo do treinador ou a forma que ele trabalha que isso que seria talvez o mais importante para o clube dele qual é o modelo de jogo do treinador a característica dele como pessoa de que forma ele trata os atletas então eu acho que isso é o caminho certo da escolha de um treinador até mesmo entrevista que seja como se faz em grandes empresas entrevistar o treinador saber o que ele pensa mas na grande maioria a escolha é feita pelo que vai repercutir em termos de mídia em termos de torcida até uma forma de se proteger é mas escolha falando de bons exemplos de puxar referência você pega o Fortaleza trouxe um argentino que não era do clube grande mas tinha convicção nele voivoda estava quase caindo qualquer outro clube teria mandado o cara embora a convicção no trabalho dele fez segurar o time voltou e agora foi para a final da Sul-Americana é um exemplo positivo e eu acho que a manutenção do treinador manutenção do trabalho o trabalho do treinador sem dúvida nenhuma é um trabalho a longo prazo a partir do momento que você fez a escolha acha que aquele perfil é interessante porque o clube naquele momento aposta nele e continua a gente tem grandes exemplos tiveram paciência com treinadores estrangeiros no caso do Botafogo com o Luiz Castro também teve um momento muito ruim mantiveram e colheram os frutos agora estão lidando com o campeonato é um fruto do trabalho que o Luiz Castro fez lá atrás você citou o Fortaleza outro exemplo e eu gostaria também que os clubes brasileiros tivessem a mesma paciência com treinadores brasileiros do que tem com estrangeiros porque nitidamente a paciência a espera de resultados de rendimento é maior com treinadores estrangeiros do que com treinadores brasileiros que é outro grande problema que a gente vê hoje no Brasil que é uma discriminação uma desvalorização do próprio treinador local que nós temos cinco estrelas no peito hoje nos orgulhamos disso com cinco treinadores brasileiros treinadores brasileiros fizeram trabalhos maravilhosos no mundo inteiro aqui também em seleções então tem que se valorizar infelizmente nós brasileiros não valorizamos o que a gente tem de bom que que são os top treinadores brasileiros e só para não estender tanto esse debate para não ser um debate tão não focado em Luiz Antônio Zaluar mas é o que acho que indiretamente acabar sendo eu vejo muito que eu tenho um outro canal que é o meu podcast mesmo que fala só de futebol no Brasil eu vejo quanto treinador bom no Brasil tem série B série C série D fora de série nacional que também não tem nem espaço no Brasil direito então tem essa questão de matematicamente de ter reduzido a quantidade de vaga por causa do estrangeiro mas também tem a questão do dirigente que não olha para os outros treinadores também então o que a gente se falou falta um pouco essa convicção e dar oportunidade mesmo não tenho a menor dúvida os treinadores brasileiros não perdem para treinador de país nenhum é evidente que tem treinadores com inúmeras características diferentes uns mais especializados em determinado momento ou com características diferentes do outro mas nós não temos necessidade o nosso mercado não tem necessidade dessa contratação de estrangeiros o que eu te falo é o seguinte o Qatar é um país muito pequeno aqui tem uma população muito pequena eles não tem profissionais suficientes para preencher o mercado de treinadores do futebol de Qatar existe a necessidade da contratação de treinadores estrangeiros o Emirado dos Árabes é um país médio não é tão grande mas é bem maior do que o Qatar também tem uma população relativamente pequena não tem uma formação de treinadores muito grande já tem algum número de treinadores locais mas existe a necessidade de treinadores estrangeiros a Arabia Saudita começou agora a sua escola de treinadores ela não tem formação de treinadores aqui então tem poucos precisa da contratação de treinadores mas o Brasil é injustificável necessidade nenhuma dessa enxurrada de treinadores estrangeiros o mercado brasileiro de treinadores não precisa de tantos estrangeiros porque tem muitos treinadores competentes formados e preparados aí no Brasil para dirigir os treinadores brasileiros como sempre foi e agora com mais formação ainda porque os cursos estão sendo estão sendo feitos e a cada ano aí sai uma leva de 60 de 100 treinadores formados com competência então eu acho que está na hora da CBS olhar para isso também restringir ou que o próprio dirigente brasileiro comece a olhar para o mercado de treinadores brasileiros é eu falei outro dia com o Gabriel Magalhães esse cara é a prova de que essas certificações todas conseguem orientar estruturar um profissional muito bem porque hoje ele está super bem na Tailândia ele fez todos os cursos possíveis Argentina, Brasil meu colega inclusive eu fiz curso com ele meu colega meu amigo grande Gabriel uma figuraça gosto muito dele está desbravando lá ele fez ele começou eu comecei já da A pelo currículo e depois eu fiz a Pro eu fiz a A com o Gabriel Eric Chamosca um monte de gente Paquetá todos nós fizemos a A depois eu fiz a Pro com Dorival com Diniz com grandes treinadores o Gabriel mais um bandeirante bem mais novo está começando agora mas está no caminho certo é um grande estar um grande profissional mais um que não teve não teve mercado no Brasil teve que sair do Brasil para ser valorizado é que esse é outro lado da moeda você fala da CBF mas infelizmente ou a gente espera o mundo mudar que é difícil ou a gente vai atrás e que é um pouco desse canal de tentar mostrar o trabalho de gente que foi atrás desses bandeirantes que foram pelo mundo e inspirar muita gente também não querendo dizer que o Brasil seja ruim mas querendo dizer que o mundo é grande e o mundo sendo grande tem muita oportunidade e outra coisa que eu nem tinha ideia é o quão grande a Arábia Saudita é quanto a realidade dentro desse país ela é distinta dependendo da cidade hoje você está num lugar que é muito próximo do Bahrein muito próximo do Catar é muito diferente do que você já viveu aí? Ah, eu já morei em sete cidades mas eu posso dizer para você que eu já acho que eu conheço a Arábia Saudita quase tudo indo jogar e enfim te digo é um país de dimensões enormes não chega ao tamanho do Brasil mas é realmente muito grande tem uma população já vai tabernando os 40 milhões entre 35 entre 35 e 40 milhões de pessoas são cinco divisões agora rolando de futebol em cada cidade dessa realmente existe uma uma forma de viver quer dizer tem regiões da Arábia Saudita que ainda a religião é muito cobrada muito forte outras bem menos eu acho que a gente aqui no mundo árabe Emirados e Qatar hoje são países abertos Arábia Saudita ainda não tem restrições em várias coisas ainda a questão das mulheres há três anos atrás começou as mulheres que conseguiram começar a dirigir já se admite que elas não usem o Nijab que é a parte de cima daquela vestimenta preta em alguns lugares aqui por exemplo minha esposa já está começando a não precisar usar também a Baia que é a parte de baixo daquela vestimenta preta mas a maioria das áreas ainda continuam usando a vestimenta preta também tem três anos que começaram a permitir das mulheres que cantaram estádio de futebol que não era permitido e Arábia Saudita está mudando acho que está assim mas em algumas cidades principalmente nas regiões mais do interior a religiosidade é muito grande ainda os costumes são muito muito fortes ainda e nós temos assim aqui dentro duas correntes da religião tem uma parte deles reza todo mundo junto a outra reza separado e algumas regiões tem mais de um grupo tem mais de outro então aqui Al-Haza onde eu estou agora nós estamos a duas horas de carro de Doha que é capital do Catar estamos também a uma hora e meia de Baharém que é um outro país que é uma ilha que faz fronteira com Daman que é uma cidade muito próxima de Al-Haza região do petróleo aqui o petróleo da Arábia Saudita está centralizado mais nessa região e é uma das melhores regiões que eu acho para se viver principalmente porque tem estrangeiros sendo muito estrangeiros eles acabam tendo um pouquinho mais liberais mas eu meu último clube do Al-Codude que a gente teve graças a Deus hoje está na Liga na Liga Pro lá a gente ficou três anos em Najirã é uma cidade a dez quilômetros do Iêmen onde existe uma guerra que se lançam foguetes quase que diariamente aqui para a Arábia Saudita então eu fiquei três anos lá bastante história difícil para contar a gente tinha até um pouco de medo que volta e meia um míssel era interceptado assim em cima a gente ouvia o barulho e dava medo mas a a proteção aqui da coalizão América e Arábia Saudita é muito grande então acaba aqui não acontecendo nada de pior mas são regiões bem perigosas e as duas principais cidades do país são Geda que é onde tem os dois grandes Arli e Itirad o Arli está jogando o Firmino e o Itirad está jogando o Benzema e Riad Riad é a capital o maior cidadão da Arábia Saudita lá se concentra o Al-Rilau que é o maior time da Arábia Saudita principalmente no Neymar e o Nasser onde está jogando o Cristiano Ronaldo as duas cidades Geda e Riad são os principais onde estão os quatro grandes clubes da Arábia Saudita nesse momento e são mega cidades com infraestrutura de metrópole então é um país que gradativamente vai se moldando ao sistema ocidental só que toda mudança leva tempo e até 2030 nós vamos ter uma Arábia Saudita bem aberta e preparada para receber a palma do mundo agora você puxou um gancho interessante porque eu quando comecei o canal o primeiro cara com quem eu falei de Arábia Saudita foi Taylor que jogava no teu time no Alardudo e quando ele falou do negócio de foguete tudo eu falei caramba como esse tipo de informação não chega no Brasil e às vezes na América lá acho que no mundo ocidental olha-se muito mais o ocidente a gente não tem muito noção do que enfim chega do outro lado do mundo mas que realidade diferente porque hoje você está num lugar que é mais globalizado e o outro lá é uma realidade totalmente distinta que é do outro lado do país de clube a realidade é muito diferente também hoje no Aldil contra a realidade do Alardudo na época é a região sul da Arábia Saudita onde está localizado lá o Alco Lúdico aí na Girã uma região de montanha região mais alta tem três cidades que são mil e poucos metros mil e duzentos mil e duzentos metros cidades da montanha essas montanhas fazem fronteira com o Iêmen o Iêmen está em guerra civil há muitos anos o governo é apoiado pela Arábia Saudita e os rebeldes são contra isso então esses rebeldes a vida de fundete então exatamente aí esses rebeldes que por sinal estão estão ganhando a guerra pelo que eu soube eles são contra a Arábia Saudita são contra os Emirados são contra a coalizão também nos Estados Unidos então eles veem a Arábia Saudita como inimigo apesar da guerra ser uma guerra interna do Iêmen eles veem a Arábia Saudita como inimigo e nessas montanhas eles acabam lançando foguetes para o inimigo e a cidade mais próxima da fronteira é justamente na Girã o Taylan foi um jogador que a gente levou lá para o o Alcordude está jogando em outro time aqui agora e eu tive a oportunidade de levar foram 11 jogadores brasileiros nesses 3 anos de de Alcordude a gente teve uma ascensão da divisão 2 para 1 e depois da 1 para a Flora então foi um trabalho que a gente começou a ser do zero e ficar lá é é uma cidade gostosa uma temperatura até diferente por ser alta não é tão quente quanto o restante do país mas essa questão da guerra de estar a próxima guerra realmente é uma coisa que mexe com a cabeça da gente que é você saber que o cara todo dia está jogando um míssil lá apesar de você saber que está tudo protegido você fica achando uma hora dessa passa um lá e vaza a proteção pode ser que aconteça o pior então eu vi eu vi isso acontecer várias vezes do míssil ser interceptado lá dentro lá em cima no ar e deixa a gente apreensivo muitas vezes também o avião que a gente vinha voltando para jogar é precisou retornar a Riad porque tinha ameaça de bomba no aeroporto e são drones às vezes eles mandam drones isso faz com que a gente ficava sempre apreensivo nas viagens passei 3 anos lá aí nós retornamos ao Brasil e agora estamos aqui é realmente é bem mais tranquila a vida aqui Alhasa é uma cidade enorme perto de Daman que é uma cidade gigantesca e é uma região bem mais tranquila para se viver mas por outro lado lá em Najirã aquela região toda a gente só tinha dois clubes na cidade Najirã e Oacodurina e aqui para você ter uma ideia tem 13 clubes na cidade 13 13 clubes na divisão tem na Pro tem na 1 tem na 2 tem na 3 tem 13 clubes aqui na cidade cidade muito grande então esse até a nível de recurso de investimento a cidade de Najirã tem capacidade de investir mais nos dois clubes do que aqui tem capacidade de investir em 13 clubes essa diferença também é pontual mas também estamos trabalhando e poder graças a Deus já estou aqui desde dezembro do ano passado renovei o contrato e voltamos agora em julho estamos aí em quarto lugar um ponto do primeiro brigando para tentar esse acerto é porque você estava falando de GEDA de Riad eu ia falar até que tem um tem um ao Riad que é treinado pelo pelo Odair Helm agora e que acaba sendo um primo pobre lá agora nessa cidade que tem 13 aí cara atenção é tipo Buenos Aires né é um bom de time todo mundo buscando ter espaço né exatamente o Odair está no Riad o Riad é um clube tradicional muito antigo já teve já foi grande teve um momento muito ruim nos últimos 10 anos chegou a cair para a divisão 2 nem na divisão 1 eu estava na divisão 2 e joguei contra eles várias vezes eles subiram no ano passado subiram de novo para a Pro no ano passado fizeram um investimento grande agora bastante jogadores brasileiros conhecidos e agora estão jogando novamente a Pro com começaram com acho que se não me engano com o Europeu e agora transferiram o Odair e a gente torce aí que tem ótimos resultados que é sem dúvida nenhuma é o primo pobre de de Riad na Riad ainda tem mais um time grande que é o Xabab né então são dois mega então são três super fortes são três mega times sendo que o Nasser e o Hilal são incomparáveis a nível de investimento sempre foram os últimos campeões então você tem uma ideia Neymar e Cristiano Ronaldo a gente tem uma ideia do que e sabendo que o Hilal a primeira opção dele era o Messi eles tentaram de tudo trazer o Messi antes do Neymar então seria Neymar e Messi Cristiano Ronaldo e Messi aqui é com o Hilal e o Inácio aí como não deu certo com o Messi eles torceram o Neymar que acabou se machucando e não está jogando e o destaque aqui acaba acaba sendo está jogando os dois brasileiros o Mikael e o o Maio 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 e aquele centroavante Mitrovic que está fazendo gol pra caramba o centroavante alto da América então esses dois times são os times de maior investimento da Arábia Saudita sem dúvida brigando por título o Xabab é a terceira força de Riad talvez a quinta força da Arábia Saudita perdendo pro Itirad e pro Arli de Geda e o Riad sem dúvida nenhuma é o primo pobre ali da de Riad quer dizer são são os clubes aí que estão hoje em evidência que futebol saudita o meu ex-time briga aí pra se manter nessa liga própria que é o Bandeirante primeira vez na história que está jogando lá e amanhã ele joga vamos torcer aí que eles tenham um bom resultado é eu estava tentando há um bom tempo falar com o Cacá o Cacá que pegou toda a trajetória até chegar na pró e que agora voltou aí pra mesma divisão que você está divisão 2 não ele está na divisão 1 acho que ele está na divisão 1 o Cacá o Cacá foi eu que trouxe eu trouxe o Cacá o Michael e o Reinal foram campeões comigo depois eu saí eles ficaram depois que subiram pra pró também se transferiram com o Alstafa então um momento bem delicado infelizmente estão brigando lá nas últimas posições o Alstafa começou muito mal o campeonato talvez se preocuparam demais em contratar bons estrangeiros mas esqueceram o principal que aqui eu na minha concepção eu acho tão ou mais importante você focar em contratar bons locais do que estrangeiros porque se você também não tiver jogadores locais os sauditos bons jogadores você não consegue resultado de forma nenhuma então eu quando eu monto meus times eu graças a Deus tive sucesso na maioria dos que eu trabalhei eu busco as duas coisas trazer bons brasileiros preferencialmente brasileiros e buscar jogadores sauditos também que me dê o retorno que eu preciso se você não tiver esse jogador local aqui o time não anda nessas divisões mas não é isso aí falando com gente pelo mundo todo quando eu falo às vezes com o atacante brasileiro que está se destacando eu pergunto o que é o essencial ele falar o time local bom porque senão a bola não chega a bola não flui o jogo não acontece e é um bem humilde mesmo do estrangeiro falar não mas precisa senão o jogo não acontece não, mas sério isso é fato eu tenho hoje cinco jogadores brasileiros um goleiro um zagueiro um meia um atacante de lado e um centroavante uma espinha dorsal eu tenho aqui mas eu tenho ótimos locais então meu time principalmente os volantes o outro zagueiro os laterais são jogadores locais então na montagem do elenco quando você tem a oportunidade de montar um elenco você tem que buscar as peças locais em cima do que você não tiver se tiver necessidade deve ser traz no estrangeiro esse é o segredo da montagem de time muitos muitos times não conseguem não veem ficam focados demais em trazer bons estrangeiros e acho que isso é suficiente e não é suficiente porque um campeonato longo como são esses aqui de 28 30 às vezes mais de 30 jogos se você não tiver elenco você não chega lá não é nenhum é e você falou outra coisa da espinha dorsal também que eu não tinha ideia que às vezes contrata um monte de atacante conhecido e a zaga fica desguardencida a bola não chega o bem ou não também não acontece faz gol mas toma um monte e perde tá lá embaixo quando eu cheguei aqui no Aldil em dezembro do ano passado foi a metade da temporada porque a temporada aqui é de julho a maio mais ou menos julho a maio e eu cheguei na metade em dezembro eles tinham eram três eram três agora são cinco ano passado temporada passada eram três estrangeiros eles tinham dois centravantes e um atacante liberado parece até que a gente combinou parece até que eu cheguei aqui tinha um centravante no banco um dos dois centravantes era no banco porque não sei não jogava com dois centravantes mas porque quer ter um estrangeiro no banco estrangeiro no banco é uma das maiores absurdos que eu vejo aqui na Lábia é o cara trazer um jogador de fora do país pra ficar na reserva o jogador estrangeiro tem que vir pra resolver e por isso eu acho que primeiro tem que mapear o elenco saber o que que tem de local bom e cima disso você contratar aquelas posições que você não tem e aí é pra vir pra resolver agora uma coisa que você comentava comigo até pelo tempo mas não necessariamente pelo tempo é o fato de você falar a língua local que eu acho que você deve ser o único treinador que eu vi aí na região toda que fala a língua daí é o que mais impacta o fato de você falar a língua não só facilitar mas culturalmente o pessoal te respeita mais o que você sente depois que você começou a falar o árabe sem dúvida nenhuma isso aí é um ponto positivo alguns treinadores anteriores o Paulo Campos o Paulo Campos ele falava bastante ele chegou a trabalhar uma época que eu te falo no ano 2000 eu tava no One Star time de Medina jogando a divisão e lá em Medina a gente tinha muita dificuldade de conseguir o interno nessa época eu já tava falando árabe eu já tinha meu dicionário eu sou autodidata mas eu fiz um dicionáriozinho então eu anotava as palavras como era em português como era em árabe eu fui fazendo mas naquela época não tinha internet não tinha celular não tinha nem antena parabólica então a gente tinha que ser manual mesmo e como a ociosidade era grande tudo falta do que fazer quase não tinha divertimento eu estudei muito pra isso fiquei procurando aprimorar a linguagem e pelo fato também de muitas vezes eu trabalhar sozinho sem comissão técnica eu acabei trabalhando com treinadores com profissionais daqui da área e aí eu acabava tendo que me virar era imperativo falar era imperativo aprender e aí quando chegou em 2000 nesse time o príncipe falou que não estava conseguindo o intérprete falei vamos fazer uma experiência em mês eu vou tentar falar com os jogadores e se der certo a gente continuou ele falou então tá vou pegar o salário do intérprete e vou inserir no teu contrato falei ótimo procurei procurei melhorar mais ainda e acabei falando a gente assagou campeão levamos o Anstar de novo pra divisão pró e foi uma festa danada e de lá pra cá esse era o meu acho que era o meu terceiro clube o quarto clube eu abri mão de intérprete e hoje eu graças a Deus consigo dar minhas coleções falar com os jogadores e isso sem dúvida nenhuma pra eles é uma você vê felicidade neles porque eles são adoram o futebol brasileiro adoram os brasileiros adoram o treinador brasileiro adoram os jogadores brasileiros o árabe tem um carinho tem um amor com a gente uma coisa meio que quase que idolatra a gente sabe e ver um treinador brasileiro que fala a língua deles que comunica com eles eu acho eu vejo isso de uma forma muito positiva eu vejo que eles ficam muito felizes e isso sem dúvida nenhuma me valorizou aqui no mercado eu tô aqui há bastante tempo e facilito também a comunicação porque trabalhar com intérprete não é uma coisa fácil não sei se você já teve um pouco de trabalhar mas porque a tua a tua entonação a tua forma de falar nunca ninguém em outra língua vai conseguir traduzir o que você quer dizer com a tua entonação então isso é uma coisa que é interessante e também da gente nominar o idioma que às vezes culturalmente tem coisas que você pode falar ou não que agrada a eles ou não já vi já vi já cometi erro de a gente falar coisas como é no Brasil mas aqui não é o Brasil aqui é o Arábia do Serviço quem tem que se adaptar a eles somos nós não eles a nós que é o estrangeiro que somos nós então tem que se respeitar certos fatores culturais do país e isso pelo fato de a gente conhecer bem a cultura e a língua acaba facilitando a comunicação eu fico perigido de conseguir me comunicar dessa forma com eles e acho que isso é valorizado ainda mais o nosso trabalho agora falando do Algil porque você chega no meio da temporada passada literalmente no meio da temporada muda esse cenário começa a temporada agora ainda dá um friozinho na barriga de ver se vai dar certo ou não porque tem uma bagagem gigantesca aí o time está bem agora mas com certeza tinha uma pressão de podendo trazer mais estrangeiro da tua experiência toda de fato está bem mas ainda dá aquele friozinho na barriga assim? a hora que parar de dar o friozinho na barriga eu acho que eu me aposento o friozinho na barriga que é o bom da história você fica muito tempo em casa e dá saudade do friozinho na barriga eu acho que é um trabalho de reconstrução aqui por acaso até ontem nós jogamos de 1x0 aqui nos 42 de semana 44 de segundo tempo gol brasileiro do Júnior jogador que a gente trouxe aí ligamos de 1x0 jogo muito difícil e eu estava falando com o meu presidente aqui que nessa temporada agora houve uma mudança geral dos presidentes de clube poucos foram mantidos a federação obrigou os clubes a trocar os presidentes porque tinha um presidente aqui de 30 40 anos aqui o mesmo presidente a federação quer uma mudança drástica no futebol saudita também hoje uma mudança de presidente o meu presidente aqui estava aqui há 20 anos quem me contratou em dezembro a gente fez 4 meses juntos antes de ir para o Brasil eles mostraram interesse na inovação o Aldil é um clube que ficou 7 anos na divisão 1 quase 8 e caiu para a divisão 2 um clube tradicional um clube muito antigo aqui da região só que só teve treinadores egípcios árabes sauditas ou tunisianos nunca teve um brasileiro ou europeu nunca teve eu sou o primeiro e aí cheguei aqui e nós estávamos ontem o novo presidente falando ele que ele ligou para o meu ex-presidente lá do Acolid e está aparecendo o mesmo trabalho que é um trabalho de reconstrução o trabalho do Acolid foi um trabalho de construção porque a gente começou do zero lá era um clube que não tinha nada não tinha histórico nenhum de só participação na divisão 2 de repente ele ficou dois anos na divisão 1 e hoje ele está na pró ver aqueles jogadores que a gente viu há 4 anos atrás chegar lá sem chuteira com o meião colorido quero o Acolid e hoje ele jogando contra o Cristiano Ronaldo e contra o Benzema chega a emocionar eu vejo na televisão e falo o que é isso o que a gente fez e o presidente lá ele lembra disso ele lembra desse trabalho que a gente garimpou a gente começou do zero eu com a comissão e hoje eles estão lá ele reconhece isso ele liga ele liga pra mim direto ele ligou pro presidente daqui pra ter uma ideia a gente vai jogar com o Najirã que é o outro clube da cidade longe então o Acolid até pela relação que a gente tem com ele ligou pro presidente daqui e vai ofertor de toda a despesa do Dio lá na cidade de Najirã vai ser por conta do Acolid é um presente de presidente pra presidente e aí eles estavam se falando e o novo presidente estava contando pra mim ele falou esse mesmo trabalho de reconstrução que está sendo feito aqui no Dio foi o trabalho que a gente fez lá então isso é que me move eu acho que sabe o trabalho de treinador é de transformar um trabalho de transformação não é um trabalho de um mês de dois meses tentar ganhar de qualquer maneira eu gosto mais de projetos sabe projetos a longo prazo de garimpar quando começar a reformular o profissionalismo e tudo que é o que a gente está fazendo aqui no Aldio fizemos um laboratório nos últimos meses do ano passado da temporada passada aqueles jogadores que mereciam ficar ou não trouxemos alguns brasileiros um deu certo para os brasileiros abriu-se mais quatro vagas que abriram cinco nós trouxemos jogadores pontuais em cima daquilo que a gente não tinha aqui contratamos locais também eu acho hoje o Dio é um dos clubes mais fortes da divisão só que ainda precisa de ajustes alguns clubes tiveram um investimento muito grande também eu cito o Sucur que trouxe jogadores da Pro o Petros está jogando no Sucur o Petros saiu da Pro para a minha divisão vai jogar contra mim é meu concorrente então é um clube que está subsidiado pela Neon que é uma empresa gigante daqui então tem grandes concorrentes essa concorrência é que está falando eu acho que eu vejo um grupo aí de cinco clubes ali em cima hoje juntamente com o Dio que vão brigar pelas duas modas e a gente está está em processo ainda de melhora eu acho que a gente ainda melhora tem um bom clube um bom time e um time competitivo tanto que a gente só perdeu um jogo em oito rodadas só perdemos um jogo estamos fora de casa a gente está com quase 100% e tem muita coisa pela frente falta aí 23 jogos então história longa espero que a gente consiga realmente e para dizer que não é fácil eu entrevistei gente aliás não entrevistei conversei a gente foi para um time que acabou de subir da divisão 3 equivalente a 4ª divisão e os caras investiram para caramba então não é nada básico não é um investimento aqui no futebol o árabe está sendo grande em todas as divisões eu te falo todas as divisões na Pro são 8 na 1 são 7 estrangeiros aqui na 2 são 5 e tem mais 2 na divisão 3 2 estrangeiros agora na divisão 3 é 2 estrangeiros não podia agora tem não tinha mesmo agora tem e está se exigindo licença pró pró aceitando do Brasil mas está se exigindo licença pró na 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 Pro League e na 1 aqui ainda não está se exigindo porque os tunisianos estão todos aqui nenhum deles tem licença pró acho que só eu e eu estou concorrendo ainda com esses com esses tunisianos aí que só na minha no meu grupo aqui são 16 clubes são 13 treinadores tunisianos 13 de 16 são 13 brasileiros só tem eu tem um saudita e um italiano você tem uma ideia mas vamos em frente a a luta é longa é já é antiga e a gente não vai não vai desistir de aí continuar tentando recuperar esse espaço aí do treinador não só do treinador de jogador também bastante até o fato você falou do Petros mas tem muito cara que abriu mão de uma posição de destaque na série B jogando para jogar na divisão 2 para mostrar como que é a realidade aí né então poxa torcer muito pelo teu sucesso pra eu poder falar com cada vez mais brasileiros que você já abriu mercado uma vez tá de novo aí garimpando abrindo esse espaço pra mais gente inclusive pra você de uma carreira tão longa né Luiz é graças a Deus eu tô aqui hoje a gente tem 5 jogadores brasileiros a minha comissão técnica é composta por mais 3 profissionais preparador físico Cláudio treinador de goleiro Nielson e o meu auxiliar Paulo Luciano estão comigo aqui 8 brasileiros trabalhando eu tô aqui com a minha família minha esposa minha filha meu filho do meio esteve aqui também a esposa do 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 então dá um total de 14 brasileiros aqui no Maldio e isso me orgulha porque você falou em dois jogadores aí que eu tive o problema de trazer o KK e eu acho que eu já trouxe pelas minhas contas mais de 25 jogadores pra cá brasileiros e muitos deles tiveram sucesso continuam tendo sucesso e a gente torce por eles e eu vou continuar a minha luta aqui tentando sempre trazer o máximo de brasileiros que precisam e representar bem no nosso país nesse futebol emergente cara que legal um prazer enorme ter esse papo contigo contar um pouco só da tua história mas poxa convite aberto pra gente falar mais pra frente porque vai que você faz uma trajetória que nem do Alfa Duda aí não é o Gil né a ideia é essa muito obrigado pelo espaço aí Jorge foi um prazer um papo muito legal eu já tinha visto seu canal já abriu a oportunidade profissional falar um pouco da sua trajetória contar a história eu acho que interessa a todo mundo né porque muitos profissionais querem saber como é que é outros mercados até pra futura é um espaço muito interessante eu agradeço muito o convite estamos abertos também a hora que você quiser só fazer contato lembra sempre que a gente tá sempre seis horas na frente agora tá ótimo ah mas eu gosto de fazer de manhã cedinho japonês acorda cedo é ótimo porque às vezes a gente tem que pra fazer uma entrevista que tem que sacodar às duas três horas da manhã isso é complicado mas graças a Deus tá tudo bem vamos continuar nossa luta é um prazer muito obrigado pela oportunidade e quando quiser estamos aqui a 12 mil quilômetros de distância mas estamos aqui sempre aberto também que tem internet graças a Deus graças a Deus maravilha grande abraço um ótimo campeonato que já tá sendo pra ti e até a próxima então hein vamos falando se Deus quiser tá com Deus grande abraço abraço tchau 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 tchau